E aí rapaziada, beleza? Hoje nós vamos ali no Map, gravar uns vidas, umas motos que vai ter em conta ali, rapaziada. Ó, o vídeo vai tá muito da hora, beleza rapaziada? Se inscreve, ó. Se inscreve e deixa o like rapaziada, tamo junto. Um abraço pra vocês aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vamos lá. 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 Vamos lá.